Douglas, é de livre e espontânea vontade que você se entrega a Amilde para constituir uma nova família a partir de hoje? Hoje está sem comentários, muita, mas muita treta Muito bem, foi melhor Então não, engenheiro civil, formado, melhor do que você Não fiz maldade não, tá bom? Era uma brincadeira Então gente, eu estou aqui para falar para vocês que tem uns buchichos aí Além das tretas do Bruno, Leonardo tem acidente com Gustavo Lima, fica aí, e tem mais Tem ainda treta entre Flamengo e Felipe Neto, MC Rebeca e um desabafo chocante José de Abreu punido na justiça, a volta da Angélica TV e uma saudade enorme para o Brasil e para o mundo Aqui é tudo, é brincadeira, é treta, é fofoca, é muita história Então curte o canal, se inscreve, compartilha, conta para todo mundo que o bloco social está só Mas está só começando Oi gente, e aí, já sabe, curte o vídeo, curte, curtiu agora, apertou lá, está tudo certo Então vamos começar, olha, José de Abreu, ex-global, foi demitido da Globo no início do ano, muita gente já sabe Ele agora está envolvido numa treta que tomou uma decisão, parece que é uma decisão final Em 2018, durante as eleições, ele disse que a eleição de Bolsonaro, escreveu no Twitter A eleição do Bolsonaro tinha uma relação entre igrejas evangélicas, o hospital Albert Einstein em São Paulo e também Israel Bom, José de Abreu não conseguiu provar, em primeira instância teve que pagar, teria que pagar 20 mil reais Ele recorreu e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a determinação de que o ator pague 20 mil reais De indenização ao Centro Médico do Hospital Albert Einstein de São Paulo José de Abreu deixou a TV Globo estar morando na Nova Zelândia, mas sim, vai ter que pagar 20 mil reais Bom, se você não sabe, ele ganhava cerca de 60 mil reais na TV Globo quando não estava no ar, quando estava 120 Dá pra pagar, né? Vamos continuar com tretas Bom, lá no Rio de Janeiro, o futebol já voltou mesmo em meio à pandemia do coronavírus E o youtuber, um dos mais famosos do Brasil, Felipe Neto, que é torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro Entrou em crise com o Flamengo Felipe Neto não gostou nem um pouco, depois da briga com o Flamengo e a TV Globo O Flamengo queria vender o direito dos próprios jogos Conseguiu estar transmitindo pela Flá TV Mas, no último fim de semana, o Flamengo cobrou 10 reais Isso mesmo, 10 reais pra qualquer torcedor que quisesse assistir os jogos pelo celular Aliás, cada jogo, Felipe Neto não gostou e detonou o Flamengo Eu trouxe essa questão pra saber de você Bom, será que você pagaria 10, 25 reais pra assistir o jogo do seu time pelo celular ou pela TV? Sim ou não? Você acha que o Flamengo tem razão não transmitir pela Globo, transmitir pela Flá TV? Ou não? Felipe Neto tá certo Ele questionou que os jogos nem deveriam ter retornado, segundo ele, em meio à pandemia É tenso, é tenso Você tá com quantos anos? Pra que você quer saber isso, Bruno? Ah, você quer saber da sua gravidez Quantos anos de gravidez? Não, senhor Quantos anos você tem de idade? 35, 36 Você conhece o marido ou o pai da menina? Ô menino, você tá ficando maluco? Bom, se você tava em Marte, Júpiter ou Plutão esse fim de semana, não tava aqui no Brasil Não deve ter ficado sabendo da treta entre Flávia Viana, ex-BBB e o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone Pois é, nessa live que ficou todo mundo alvoroçado nesse último domingo assistindo Ele perguntou à Flávia se ela sabia quem era o pai do filho que ela tá esperando Muita gente não gostou, detonou o cantor e ele gravou um depoimento pedindo desculpas A gente não pode falar nada, brincar nada Que as pessoas interpretam pro outro lado Só vê o lado negativo Não falei nada Só brinquei com ela Desculpa, Flavinha Eu não queria magoar você, não Nem sua família, nem seu filho Eu também tenho um filho De 25 anos, que é o Vinícius Filho Que é o primeiro filho meu De outra mãe, que eu amo demais Respeito todo mundo Não fiz maldade não, tá bom? Era uma brincadeira ali só Quando eu cheguei perto de você, você falou Não, eu tô grávida Eu falei, uai, eu não sabia Eu te ofereci um chá lá, mas... Sem maldade Flavinha Eu tô aqui, eu nem sei o que eu fiz, sabe? Isso que eu ofendi foi totalmente sem querer Se eu errei eu peço desculpa, tá bom? Eu cheguei perto de você pra te oferecer um chá Mas aí, você me falou que tava grávida Eu falei, uai, eu não sabia Foi só uma brincadeira Pelo amor de Deus Deus abençoe vocês E aí? Tá com saudade da Angélica? Pois é, a Loura tá de volta à TV Isso mesmo Não é agora Mas em outubro A Globo vai te levar ao ar O programa bem simples Que será a volta de Angélica à TV Dizem que é por pouco tempo Isso mesmo O programa vai ao ar em outubro Mas até junho de 2021 A Globo determinou Que se Luciano Huck for candidato a presidente Tanto Angélica quanto Luciano Huck Caso eles estejam ainda casados A família vai ter que se separar da TV Globo Mas, novidade Pelo menos uma novidade pra 2020 Que era um ano perdido para a TV brasileira Então vai ter estreia Você gostou da novidade? Sim ou não? Se liga aí Fica que tem treta ainda Já um papo bem cabeça Que chamou a atenção de muita gente Também nesse fim de semana na web Foi a live Entre a MC Rebeca Super famosa Funkeira E a rainha de bateria da beija-flor A Raíssa Oliveira MC Rebeca acabou revelando Dois detalhes de sua vida Uma A primeira é que ela nasceu nas ruas Isso mesmo Sua mãe deu à luz Com a ajuda de policiais Anos depois A mãe acabou sendo presa Foi parar numa cadeia Num presídio E ela acabou sendo criada Pelos avós E pelos tios Que lideram super educação Ela hoje super valoriza As comunidades As ONGs Que cuidam das pessoas Nas favelas Mas não é fácil Admitir pra todo mundo Pro Brasil inteiro Que nasceu De uma forma tão diferente Nascer nas ruas Não é fácil É uma história longa Já essa moça aí Que aparece no vídeo Deixou muita gente Indignada Nesse domingo No Fantástico Ela diz que o amigo Por ser engenheiro Era melhor Do que os fiscais Da prefeitura Do Rio de Janeiro Pois é A empresa Que ela trabalhava Não gostou Nem um pouco A Taesa Resolveu Demitir a moça Pelas redes sociais Pediu desculpas Isso mesmo O vídeo viralizou Como assim? Engenheiro Vale mais do que qualquer fiscal É realmente Um Brasil Complicado Esse nosso E aí Você concorda Com a Taesa Que demitiu Essa Abre aspas Engenheira? E num domingo Movimentado Teve acidente Envolvendo o cantor Gustavo Lima E um ciclista O cantor Vinha de sua fazenda Em Bela Vista De Goiás Para a cidade De Goiânia Segundo ele E sua assessoria Ele estava A 30 km por hora Mesmo assim Acabou não conseguindo Desviar De um ciclista A história Graças a Deus Acabou bem Ele ficou Acompanhou os socorristas Lá Levarem o ciclista Para o hospital Pagou Parece que ele pagou Uma clínica Particular Em Goiânia E o ciclista Que não teve Sua identidade revelada Saiu Deixou o hospital Nessa segunda-feira O artista Publicou uma nota Pedindo desculpas Contando o caso Nas redes sociais Parece que a situação Não está um pouco fácil Para os sertanejos Gustavo Lima Por enquanto Continua numa treta Será que Volta a se apresentar Na Globo Será que não Volta Muita gente Diz que ele está Com portas fechadas No Plim Plim Tem gente que diz Que não Mas é muita treta Vem live dele aí Com o Leonardo Leonardo vai participar Hoje aqui Tem treta com Eduardo Costa Se liga Pois é Leonardo Desabafou Na web Para falar Sobre As tretas As possíveis Tretas Com o amigo Abre aspas Amigo Eduardo Costa Que detonou A saída Dele Do Eduardo Do talismã Do escritório Do Leonardo E aí O Leonardo Resolveu falar Então gente Eu estou aqui Para falar para vocês Que Estão uns buchichos aí Dizendo que A talismã Rompe com o Eduardo Costa E não sei o que Não sei o que lá Brigaram né Eduardo Costa Com o Leonardo Quero dizer para vocês Que o Eduardo Costa A gente nunca Nunca discutimos Em nada Vão ser Sobre música Que vamos cantar Que vamos deixar De cantar Na nossa trajetória De treze anos De parceria Né E o cabaré Trezentos shows Do cabaré Que nós fizemos A gente nunca Nunca A gente Teve uma divergência Então Eu estou aqui Para dizer para vocês Que Eduardo Costa Não está mais Na talismã Por que? É um cantor Maravilhoso É um grande cantor Que fala Que fala Coisas Que só ele Tem coragem De falar Sim Ele fala Sim Mas isso é dele mesmo Quem conhece o Eduardo Sabe que ele fala Essas brincadeiras aí Né Mas dizer que eu sou muito Além de ser fã Do Eduardo Costa Que é um dos maiores Cantores desse país Eu sou muito grato Por tudo que Que ele proporcionou Para mim E para toda a equipe Da talismã Durante esses treze anos Que ele esteve conosco Né E só desejo a ele Que ele faça Muito mais sucesso No escritório dele agora Porque ele é um cantor Que não precisa De escritório de ninguém Ele é um cara Muito inteligente Tem secretários Muito inteligentes Atrás dele Comandando a carreira dele Então Eduardo Costa Olha irmão Muito obrigado por tudo Do fundo do meu coração Viu Sou maior grato Por você Ter estado com nós Com os outros Esses Esses Tempo todo E sucesso Cada vez mais Na sua carreira É o que eu desejo Sempre Viu E falar daqui Falar dali Até papagaio fala Né Eduardo Aliás Papagaio não fala Papagaio repete Né Então Um grande beijo Que Deus abençoe Da sua carreira Tá bom Ó Vai com Deus Meu filho Sucesso Arrebente Verdade é que Parece que Muita gente Não quer trabalhar Com o Eduardo Costa Que parece ter Casa Porta fechada Na TV Globo Agora Leonardo Quer distância E outros sertanejos Não estão querendo Mais Nem chegar perto Do Eduardo E aí Será que isso Tem solução Sim ou não Mas infelizmente O fim de semana É um fim de semana Também de saudade Faleceu Compositor italiano Ennio Morricone Se você não conhece Pelo nome Com certeza Vai reconhecer Algumas telhas sonoras Dele Principalmente De filmes ligados Ao faroeste italiano Ele Ganhou o Oscar Duas vezes E concorreu Cinco vezes Também teve Uma perda Que imobilizou A internet O ator Da Broadway Nick Cordeiro Lutou pela vida Durante quase 90 dias Internado Em um hospital Em Nova York Vítima Lutando Contra a Covid-19 Infelizmente Esse fim de semana Ele não resistiu Já os ingleses Vão sentir saudades De Aaron Cameron Ele faleceu Aos 102 anos Foi considerado O primeiro Grande ator Negro Dos britânicos E ele atuou Em um filme 007 Na década de 60 1965 007 Contra a Chama Atômica Já o Brasil Se despediu De Marta Rocha Primeira Miss Brasil Ela que ficou Em segundo lugar No Miss Mundo Miss Universo Dizem Diz a lenda Que ela perdeu O concurso Por dois centímetros A mais Que tinha Nos quadrinhos É muita saudade Que a gente vai ficar Mas Você gostou do vídeo Então curte Deixa com seu comentário Compartilha Fala o que você quiser Todo dia À tarde Tem notícia Aqui no seu Nosso bloco social Então segue a gente Nas redes sociais Arroba Bloco social Aquele beijo Tchau tchau Até amanhã Tchau tchau Bloco social